Música Imagine só, seminovos qualificados é o que você vai encontrar aqui na Land Rover, não é Fabio? Seminovos qualificados, carros preparados, carros muito bem posicionados de preço no mercado Sim, mas vamos falar, aqui seus carros na verdade seminovos, são até no showroom de novo, eles são impecáveis Você olha e acha que é novo É, a impressão que você tem que é um carro zero quilômetro Esse carro aqui é uma Discovery HSE, motor diesel, é a top de linha da categoria Legal Ano 2010 Show, mas está impecável, gente Cor preta, o carro está em perfeito estado, todas as revisões feitas conosco aqui em nossa concessionária Olha isso, legal, então conhece bem o carro Lembrando, é tecnologia embarcada para você, vem conferir de perto até porque é preço de seminovo Preço de seminovo e lembrando que esse carro ainda está na garantia de fábrica Olha, com certeza, três anos, né? Três anos, o preço desse carro é R$ 229.500 R$ 229.500 R$ 229.500, exatamente Gente, é bom demais, você merece tudo isso Vem conhecer o novo showroom, vem conhecer a nova loja que é maravilhosa O endereço aqui Arthur Bernardes, número 118 E nosso telefone continua o mesmo, 3312-9800 Fábio sabe fazer negócio, aproveita, Land Rover Muito bom Obrigado.